E o nosso presidente do sistema Atalaia de Comunicação, doutor Walter Franco, e outros empresários participam de almoço na Federação das Indústrias do Estado. Nosso Lucas Moura tem mais detalhes sobre esse almoço. Diga de lá, ele já está conosco ao vivo? Seja bem-vindo, como é bom recebê-lo ao vivo, Lucas Moura. Boa tarde, querido. Boa tarde a você, Sérgio. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui no almoço, participando desse evento muito bacana, esse evento que com certeza consagra mais um ano de muito trabalho. Estou aqui com o Eduardo Prado, ele que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe. Presidente, mais um almoço sendo realizado, um prazer estar aqui com o senhor. Que avaliação o senhor faz desse ano? E por que promover esse evento? É muito importante essa confraternização, né, Boa tarde? É, realmente nós, nos últimos anos, nós sempre fizemos esse evento no fim do ano. E é um evento onde os industriais, os diretores da casa, os convidados, e tem uma prestação de conta daquilo que foi feito durante o ano que termina, e sempre projetando o futuro. E é isso que nós estamos fazendo e vamos continuar a fazer, porque nós entendemos que a unidade do Brasil, digamos, a indústria, a indústria é o carro-chefe hoje da locomotiva do Brasil. Temos o setor testeário, o setor de serviço, mas lembrando que todos esses setores existem porque a indústria produz os elementos para esse setor. A agricultura produz as máquinas, a indústria de alimentos produz os alimentos. Então, a indústria, ela contribui a indústria, para você ter uma ideia, com 33% dos impostos nacionais. Então, é um momento de reflexão, de ver o que nós acertamos no passado, o que nós acertamos, e construir o futuro. Essa que é a nossa missão. Esse compromisso de construção do futuro, ele segue firme, eu imagino que teremos também, pelo menos é o que se espera, um 2023 de mais trabalho. É, nós temos 2023, o governo se inicia, nós temos que verificar quais são as propostas reais, após o governo eleito se pronunciar, e nós estamos no aguardo dessas informações, para que se possa realmente, daqui a dois, três, quatro meses, ter uma, delinear qual vai ser a política industrial e econômica desse país. O senhor acredita que as perspectivas são boas? Nós temos que ter confiança e que as coisas tendem a melhorar. Tem que ter uma esperança, né? Sem esperança não se vive. Então, vamos aguardar. Perfeito. Algo mais que o senhor queira acrescentar, por favor, fique à vontade. Não, agradecer à TV Atalaya, ao doutor Walter Franco, que é o nosso amigo de longa data, a sua gentileza, como sempre esteve conosco, independente de televisão ou não, e desejar aos ouvintes dessa emissoria, a todos os seus funcionários, os seus proprietários, de hoje a oito é Natal, de hoje a quinze é Ano Novo, os bons Anos Novos e os bons Natais. Obrigado. Perfeito, presidente. Obrigado pela sua participação. Sérgio, eu volto com você. Obrigado, obrigado, Lucas Moura. Muito obrigado pelas informações.